Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e essa música sinistra é de um jogo de terror. Vocês viram que eu tô com o Jubileu, mano, Jubileu é só quando tem jogo de terror, então ele me protege aqui, né, mano, de tudo que é de ruim. Espero que vocês gostem do Jubileu aqui, se querem mais Jubileu aqui, comentem aqui embaixo, mano, essa música tá me dando muito medo. Enfim, galera, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí e já comenta um outro jogo de terror que vocês queiram ver aqui comigo e o Jubilevski, ó. Ó, salve pro Jubileu. Enfim, galera, a gente tá aqui com Amarok Dreams ou The Dreams Theory, mas enfim, é Amarok Dreams, mano, é um joguinho que tava disponível na Steam aí, a gente baixou, nunca joguei antes, eu não sei como é que o negócio é, eu não sei literalmente como é que é, mas eu já tô me cagando de medo, por isso que eu tô com o Jubileu. Enfim, galera, espero que vocês gostem, então deixa muito like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho e tem outra, tem uma gameplay, não, tem uma playlist só com jogos de terror. Então eu já recomendo que todo mundo vá lá ver, eu me cagar de medo, beleza? Dar o recadinho, deixa o teu like, se inscreveu no canal, então bora lá, eu e o Jubileu. Legal que a tela tá aqui no mínimo, mas beleza, vamos lá. Deu, aumentamos a tela aqui. Vamos lá, new game, né, gente? Nossa, esse... Caraca, mano, que susto. Esse aqui já tava dentro do jogo, tá carregando. Mas enquanto carrega, galera... Ih, ali, ó, eu acho que esse é o Amarok. Rocks Energy, mano, vamos tomar rockzinho aqui, aí eu, Jubileu e vocês. Cupom Rafa Nunes, link na descrição. Mano do céu, o bicho vem do teto, vem do... Nossa senhora. Eu odeio coisa que tem bicho, mano. Tem bicho, já me cago, tá ligado? Tem um celeiro, ó, vamos pegar... Ih, gente, começamos. Ó, o que eu faço? Ai, que susto, mano. Puta que pariu. Eu entendi alguma coisa com chave. Ó, a gente começa num portão, mano. Ah, meu Deus. Eu não posso entrar pra cá. O cara não... Mano, o cara não corre, velho. Essa é a minha velocidade. Eu não me abaixo. Eu não consigo desligar a lanterna. Aparece ali no canto, ó. Key collected. Eu preciso achar uma chave, mano. Primeira coisa que aparece. E a primeira coisa que eu falei. Tem uma espécie de celeiro. Mas na moral, velho, esse portão dá pra pular, velho. Você é louco? Eu já pulava no desespero, velho. Olha aqui. Olha esse portãozinho, mano. Não tem nem grade, mano. Pula. Os caras são burros, mano. Até esse aqui dá pra pular. Mete o pé aqui, o pé aqui. E pula, mano. Mete o pé fora. Ai, preciso achar a chave. Que mané chave, velho. O cara tá num... Isso eu acho que é um parque, mano. Mano, eu não posso entrar aqui, gente. Eu não posso correr. Vocês não sabem a agonia que é, né, Jubileu? Jubileu concorda, mano. Gente, se eu gritar, eu já peço desculpa, mano. Eu preciso achar uma chave. Ó, tem um caminho por aqui. Cara, eu tô vendo que vai aparecer alguma coisa. Eu vou me peidar aqui. Não, não, não. Vamos ali primeiro, porque aqui, pelo que eu vi, tá voltando. Tá voltando, ó. Vamos avançar. Vamos avançar. Opa, opa, achamos uma chave. Eu acho... Que susto, mano. Ai, meu coração. Mas, enfim. Achamos uma chave. Era a chave que a gente precisava. E aqui não tem mais nada. É. Vamos ter que voltar. Então vamos por aqui, ó. A gente já vindo por aqui, né. Galera, já deixa o like pra nós, mano. Porque eu já tô aqui com... Um papel higiênico do meu lado. Porque eu vou me cagar de medo. Bom, aqui a gente tem dois lados. Aqui, eu acho que aqui volta. Deixa eu ver. Eu acho que aqui a gente vai tá voltando. É, a gente tá voltando. Essas duas pedras ali, a gente tem que marcar. Ó, viu? Falei que a gente tava voltando, mano. Então a gente tem que ir reto. Tá, a gente voltou por aqui, né. Ai, meu Deus. Olha. Tem uns catavento aqui. Não dá pra entrar aqui. Cara, tem umas bolas de luz. Será que é espírito isso, mano? Uns catavento. Olha que céu bonito, velho. Pena que é... Céu do capeta. Ó, tem duas entradas que a gente... Opa. O que é isso aqui? Ai, que medo, velho. Oh, meu Deus. A chave era daqui, galera. Ah, mano. Ah, mano. Eu não consigo fazer nada. Ah, não, mano. Agora a gente tem bateria. Que legal. Antes não tinha bateria, mano. Antes era lanterna. Agora a gente pode gravar os negócios. Mano, eu realmente não quero vir pra cá, mano. A porta está fechada, Rafael. Meu Deus. Gente, deixa muito like, mano. Eu não quero jogar mais, gente. A porta estava aberta? Tá. As portas estão fechadas. Então... Ai, que susto, velho. Ah, mano. Então eu tenho que sair? Ah, mano. Mano, eu não quero vir mais. E o bonequinho é que sumiu, velho. Tem umas pegadas. Que legal, mano. Agora eu posso correr. Agora eu posso correr. Mano. Mano. Cara, eu posso correr, gente. Jesus. Eu achei... Não, mano. Eu posso ler? Será que eu posso ler? Não dá pra ler. Q, R, S, T, A, W. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, gente. Meu coração, gente. Mano. Galera, vocês não tem noção, mano. Assim, ó. Na moral. Se vocês fizerem mesmo, eu me conheço, galera. Meu Deus. Meu coração... Nossa, gente. Eu não sabia que acabava a bateria, mano. Tem que ir rápido. Meu Deus. Vamos tentar de novo rapidão, mano. Caralho. Ai, gente. Tá, eu sei... Tá, eu sei que eu tenho que ir rápido, então. Tá, eu começo a ouvir a música. Mano, a música que ferra, gente. Se eu ouvir a música, a gente corre, então. Mano, é a última vez, mano. Se eu cair... Oh, meu Deus. Mano, eu não sei se é pra gente seguir, mano, a pegada. Mano, a gente não consegue pegar. Mano, a gente não consegue pegar. Ai, mano. Corre. Ah, feou. Ai. Mano. Ah, gente. Sem condições, mano. Cara. Não tem condições, mano. Nossa senhora, gente. Olha. Na moral, gente. Isso aqui não é de Deus, mano. Se vocês gostaram de eu morrendo com o Jubileu aqui, deixa muito like, mano. Pelo amor de Deus. Na moral. Meu coração não aguenta, velho. Era isso, velho. Espero que vocês tenham gostado de eu morrendo tendo um ataque do coração jogando a Maroc Dreams, mano. E era isso, mano. Se querem mais jogos com o Jubileu aqui, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer, beleza? Então era isso. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui. Ai, meu coração, gente. Deixa muito like. Tchau, tchau, tchau.